A minha trajetória acadêmica se iniciou no mestrado, na verdade eu não comecei estudando a ditadura, eu comecei estudando para 64, mas precisamente num recorte entre os anos, início dos anos 50, 1953, como um marco para o movimento operário, para o movimento sindical, principalmente em São Paulo. Comecei estudando dentro da área de História Social do Trabalho, que é uma linha forte lá dentro da Unicamp. O meu foco de pesquisa era entender as relações entre trabalhadores e empresários na Justiça do Trabalho, nesse período do pré-64, entre os anos 50, 53 e 64. Então, o golpe era um marco, entendido como um marco, um divisor, ali naquele recorte cronológico que eu fiz para pesquisa. E eu tinha como fontes os processos trabalhistas da Justiça do Trabalho em São Paulo, do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região de São Paulo. Então, essa era a minha fonte principal, que acabou sendo, de certa forma, um trabalho até pioneiro na área, porque ainda era um arquivo ainda pouco trabalhado, quase desconhecido, esse arquivo do TRT. Acabei chegando nele, porque eu já tenho uma trajetória como arquivista, eu já trabalhava com os arquivos antes de ingressar no mestrado. Então, eu acabei tendo contato com esses arquivos do TRT, e isso, para mim, abriu uma fonte, uma caixa de Pandora, infinita, de infinitas possibilidades de trabalho, com aquela documentação. E a ideia, então, no mestrado, o objetivo foi entender a relação dos trabalhadores com a Justiça do Trabalho, mas não só os trabalhadores, pensando também na relação com o empresariado, tanto como as empresas e os trabalhadores utilizavam a Justiça do Trabalho, tanto para reivindicar direitos, como também se esquivar, estrategicamente, das demandas, no caso das empresas. E me interessava também, para além da questão jurídica do trabalho, me interessava também entender como os trabalhadores se apropriaram da consolidação das leis trabalhistas, da nossa CLT, como eles se apropriaram e fizeram uso dela na luta por direitos. E isso também me levou a estudar o movimento sindical, então eu fui percebendo que essas ações na Justiça do Trabalho, elas não eram somente ações meramente individuais, mas elas faziam parte de um processo coletivo, de classe, um processo de conscientização da classe trabalhadora naquele período, muito fomentado pelos sindicatos que eram ocupados pelo Partido Comunista, sindicatos tidos como combativos, como os metalúrgicos, os trabalhadores químicos, gráficos, papel e papelão, os trabalhadores têxteis, e como eles também utilizavam da questão jurídica dentro dos sindicatos para receber mais os trabalhadores, também era uma porta de entrada de sindicalização dos trabalhadores. Então, o meu tema no mestrado foi esse, e 64 como um marco, na verdade, de ruptura, e era onde acabava o meu trabalho. Esse mestrado me trouxe muitas coisas boas, eu acho que foi um mestrado bem sucedido, ele acabou se tornando um livro, foi publicado pela editora LPR, e teve bastante entrada na história do direito, na história do direito trabalhista, então eu gosto muito do meu mestrado, porque ele me possibilitou também esse diálogo com outras áreas, principalmente com o direito e com os sindicatos, e também com o movimento sindical, então eu acho que isso acabou desse mestrado. A gente conseguiu, o meu orientador, Fernando Teixeira da Silva, na Unicamp, ele conseguiu formular um projeto de microfilmagem e de preservação desses arquivos do TRT. A FAPESP financiou esse projeto, e a partir disso, então, a gente teve a microfilmagem e digitalização de milhares de processos trabalhistas do TRT de São Paulo, que foram para uma base de dados, que hoje está no Secult, o Secult Centro de Pesquisa na Unicamp, e, enfim, acho que foi um momento também que começou também muita produção sobre essa temática dentro da história do trabalho no Brasil, e, de fato, a Justiça do Trabalho se tornou um tema importante dentro desse campo de pesquisa. E, com isso, também outros arquivos foram sendo revelados em outras regiões, isso fomentou também um movimento dos historiadores da área pela preservação dessas fontes, e isso foi muito importante. Aí, nesse tempo, entre o mestrado e o doutorado, o fato também de eu ter trabalhado de uma forma cruzada a documentação da Justiça do Trabalho com a documentação da Polícia Política, do DOPS de São Paulo, que está arquivada no arquivo público do Estado de São Paulo. Então, eu fiz esse cruzamento de fontes, conforme eu localizava, por exemplo, um advogado trabalhista que defendia os trabalhadores, eu ia consultar o DOPS de São Paulo para ver se ele estava fechado, e eu sempre acabava encontrando eles fechados, esses advogados fechados, vários sindicalistas. Então, eu fui fazendo esse cruzamento de fontes com jornais também da grande imprensa, com os jornais dos sindicatos, com o DOPS e a documentação judicial. Essa experiência com o DOPS, com o uso das fontes do DOPS, me levou a trabalhar, a ser chamada, a ser contratada pelo arquivo público para trabalhar, para coordenar o acervo do DOPS. O que me levou a ser chamada da menina do DOPS, né? A fala com a menina do DOPS. E ali, de fato, eu comecei a me interessar mais pela temática da ditadura, porque foi no APESP que eu comecei também a ter contato com as famílias de ex-presos políticos e desaparecidas e também com os ex-presos e ex-presas políticas que militavam, né? Já, na verdade, que eles são parte da história do arquivo público do Estado, desde a pressão que as famílias fizeram para a abertura da documentação do DOPS. Então, por trabalhar ali naquele ambiente, né, do arquivo, que eu pude conhecer essas famílias. Inclusive, conheci o Alípio Freire, que faleceu, né, infelizmente, essa semana e que foi uma figura muito importante naquele momento para mim, para que pudesse me abrir mais as portas e contatos com os ex-presos e ex-presas políticas. E um trabalho que eu fazia como funcionária do arquivo público era atender os pedidos de habeas data. Então, esses ex-presos, essas famílias procuravam muito o arquivo para poder saber, identificar o que tinha de documentação no DOPS que falava sobre aquelas pessoas, né? Então, eu fazia muito esse serviço de tirar cópias dos documentos e tal. E isso foi me levando, então, a me interessar ainda mais pelo tema da ditadura. E aí, na sequência, eu entrei no doutorado, continuei fazendo no doutorado na Unicamp com o mesmo orientador, o professor Fernando Teixeira da Silva. E aí, o meu tema inicial era continuar estudando a justiça do trabalho, essa relação dos trabalhadores e empresários. Mas aí, no período da ditadura. Porque quando, no mestrado, eu pude entender um dos meus argumentos na dissertação era de que, quando veio o golpe, a repressão tão forte, né? Tão violenta contra os trabalhadores e o movimento sindical. Nesse processo, ainda em 64, a justiça do trabalho tinha se transformado num lugar importante de defesa de direitos. Uma vez que os sindicatos estavam sob intervenção, os trabalhadores muito reprimidos, e, então, muitas demandas dos trabalhadores foram canalizadas na justiça do trabalho. E ela, de certa forma, representou um lugar. Ela muda, o sentido dela muda, né? O sentido, o uso da justiça do trabalho vai sendo transformado ao longo da instauração da ditadura. E ressignificado pelos trabalhadores, né? Esse espaço é ressignificado pelos trabalhadores, no sentido de que eles estão cada vez mais perdendo, né? Os seus espaços institucionais, políticos. E, ao mesmo tempo, que a justiça do trabalho também foi fortemente afetada pela repressão. Então, eu identifiquei, por exemplo, juízes que eram simpáticos ao Partido Comunista, e que julgavam muito favorável aos trabalhadores no pré-64, e que foram exonerados logo em 64. Por exemplo, o juiz Carlos Figueiredo Sá, que era uma figura que, depois, fazendo esse cruzamento com as fontes do DOC, eu pude perceber que ele era uma figura, foi uma figura importantíssima na ditadura, na oposição. Se exilou, foi bastante perseguido, apoiou a ELN, uma figura no exílio também, teve muita atuação. Então, eu queria entender melhor de que modo a ditadura havia afetado a justiça do trabalho. E uma pergunta que me perseguia muito na tese, desde a minha defesa da dissertação, que o professor Michael Hall me perguntou, na defesa mesmo, no dia da defesa, ele falou, olha, eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa responder. que ele falou assim, por que você acha que a justiça do trabalho se manteve na ditadura? Por que ela não foi desmantelada? Uma vez que a justiça do trabalho tinha sido comprovadamente se transformado, pelo menos uma boa parte dela, num instrumento pró-classe trabalhadora, os trabalhadores fizeram uso dessa justiça do trabalho. Muitas greves no período foram aprovadas na justiça do trabalho, eram greves legais. Então, eles conseguiram subverter. O que eu mostrava na dissertação, que eles tinham conseguido subverter aquele aparato estatal, que tinha uma série de restrições, mas que eles conseguiram subverter aquele aparato corporativista estatal, que era muito lido na historiografia apenas como um aparato de manipulação e de domínio da classe trabalhadora. Então, eu mostrava, não só eu, mas outros trabalhos, como o Afogados em Leis, do John French, e toda uma literatura mais recente que vinha da Unicamp também sobre movimento sindical e história do trabalho no pré-64, que já mostrava essa ascensão do sindicato, em que a justiça do trabalho estava ali como um órgão importante na luta, mostrando que a luta dos trabalhadores, a luta judicial, nunca eliminava a luta nas ruas, as greves, todas as pressões que iam para as ruas, nos comícios, nas paralisações, eles lutavam paralelamente no campo judicial. Então, a pergunta-chave do mestrado para o doutorado era por que essa justiça continua na ditadura? Por que houve a manutenção do corporativismo brasileiro, do corporativismo das instituições trabalhistas? E o que aconteceu com essa justiça? Então, essa era a pergunta que me levou para o doutorado, e era o que eu queria ter continuado, era o que eu queria fazer. E aí eu continuei, então, trabalhando no arquivo do Estado e fazendo o início do doutorado, ainda não tinha bolsa, coisa e tal. E aí veio uma oportunidade, isso é 2009, veio uma oportunidade de fazer uma bolsa sanduíche. E aí eu conheci o professor James Green, porque como eu tinha esse trabalho lá no APESP, eu conhecia muita gente, todo mundo que estudava ditadura passava por lá, então eu fui conhecendo muita gente. E eu conheci o Jimmy, então, lá no APESP, e ele me falou daquele jeito dele, assim, você não quer ir fazer uma bolsa, ter uma bolsa, um sanduíche lá comigo, na Brown? Vamos, você pode ficar na minha casa. E eu falei, ah, então eu vou, vou tentar, né? E assim foi, na época tinha muitas possibilidades de bolsa, né? A gente era feliz e sabia que a gente era feliz. E a gente tinha, enfim, então, isso possibilitou eu ir para a Brown. Fui, então, fazer esse sanduíche, e quando eu cheguei lá, o Jimmy já tinha uma documentação que ele tinha coletado há muitos anos atrás no National Archives sobre a documentação da Embaixada Americana, sobre o que que os adidos trabalhistas, né? Os laborers attachés falavam sobre o Brasil. Mais especificamente porque a documentação, essa documentação diplomática do Departamento do Estado é uma troca de correspondências, de relatórios entre a Embaixada Americana no Brasil e o Departamento do Estado. Dentro da Embaixada Americana se dividiam em vários adidos. Então, os adidos culturais, os adidos trabalhistas, os consulados. Eles monitoravam as atividades no Brasil e faziam relatórios extensos, cada um na sua área, né? Então, eu tinha um adido, alguns adidos, né? Também separados por consulados no Brasil que falavam sobre a área do trabalho. Isso envolvia desde o movimento sindical, eles falavam das esquerdas também, como dos sindicalistas comunistas e faziam também muita análise de conjuntura. Enfim, uma documentação riquíssima, né? E aí eu fui me tocando, assim, de duas coisas importantes, né? Uma que, nesse período da ditadura, para quem estuda ditadura, a gente não pode ficar só restrito nas fontes nacionais, né? Justamente porque é uma ditadura. Então, elas são uma documentação toda filtrada, uma documentação muito carregada ali pela censura dos órgãos repressivos, mas pela autocensura também e as limitações da imprensa nesse período. Enfim, e um outro ponto é que a melhor forma também de você fazer novas perguntas para o seu objeto de pesquisa é você olhar de fora, né? Por uma documentação de fora. Porque o olhar americano era muito interessante sobre o Brasil. E me trazia, me trouxe outras, novas perguntas que, só olhando aquela documentação que eu planejava, né? Inicialmente, eu não teria condições de desenvolver também esses novos olhares, né? Na tese. E aí, por conta dessa documentação norte-americana, me surgiu um novo objeto de pesquisa que me fez mudar o rumo completamente da tese, que era estudar o papel do sindicalismo americano no Brasil, no período da ditadura. Tinha tudo a ver com a questão da justiça do trabalho. E tem até hoje, na verdade, né? Porque um dos objetivos... Então, assim, a maior central sindical norte-americana é a FLCU. E a FLCU atuou, nesse período, nos anos 60, muito forte, né? Teve um papel fundamental nas relações diplomáticas, na Guerra Fria, e atuou na Aliança para o Progresso. O projeto atuou muito forte na Aliança para o Progresso e atuava diretamente com o departamento e em colaboração com o Departamento do Estado e com a CIA. E eles tinham, então, um projeto para a América Latina, como um todo, onde o Brasil tinha um papel fundamental, que era levar o sindicalismo norte-americano, implantar o sindicalismo norte-americano, modelo de relações de trabalho norte-americano, no Brasil e na América Latina toda. Na verdade, eles faziam isso no mundo todo, né? Para cada continente, eles tinham uma instituição que tinha essa missão de levar, então, o modelo americano, que eles chamam de Business Unionism, como um modelo. E, nesse modelo, a Justiça do Trabalho seria desmantelada, porque eles defendiam a ideia de negociações coletivas livres, que ressoam muito na nossa reforma trabalhista, né? De 2017. Então, essa ideia de que não, os empregadores são livres para negociar como queiram com os seus empregadores, né? Como se fosse possível a gente, o trabalhador de entregas, né? De aplicativos, ele chamar, assim, ó, Vem cá, né? iFood, vamos conversar, né? Tô querendo um aumento, né? Como se as coisas fossem dessa forma. Então, eu comecei a estudar essa, uma instituição que era financiada pela FLCO e pelas grandes corporações norte-americanas que se chama IADESIL, que é o Instituto de Desenvolvimento para o Sindicalismo Livre. E o IADESIL atuou em toda a América Latina com muito dinheiro, muitos recursos dessas grandes corporações com recursos da Aliança para o Progresso, do Departamento do Estado e da própria FLCO. E eles tiveram um papel, assim, bastante, vamos dizer, de muita, de muita representatividade nas relações sindicais na ditadura no Brasil. Eles faziam encontros com os ditadores, né? Com Castelo Branco, odiavam Costa e Silva, achavam Costa e Silva um bronco, enfim, e tinham encontros com os ministros, eles tinham um trânsito muito grande, né, no governo, no poder executivo. E essa é uma história que é uma história conhecida, assim, da esquerda brasileira. Até diziam muito, assim, ah, o Lula fez um curso nos Estados Unidos. Então, tinha, assim, tem uma história, assim, que a esquerda conta um pouco sobre o papel dos americanos no Brasil nesse período da Guerra Fria. Mas o que eu acho que é interessante, que a tese foi abrindo, foi para a complexidade dessas relações entre Brasil e Estados Unidos, né? Um trabalho que foi muito importante para mim foi o trabalho do Carlos Fico, o Operação Brother Sun, o que também, embora os objetos de pesquisa fossem diferentes, mas me ajudou muito a elaborar, metodologicamente, a pensar no uso da documentação norte-americana e também nesse objeto, nessas relações transnacionais. E eu acho que a ideia é que, assim, a gente sabe um pouco dessa história que os americanos estavam aqui tanto no projeto do Peace Corps, nos Voluntários da Paz, como também com o sindicalismo americano, mas é uma ideia ainda, essa história era muito lida assim, de cima para baixo. E de cima para baixo eu quero dizer assim, era lida numa história top-down assim, de Estado, instituições para com os trabalhadores, então, uma história política, assim, em que quase os trabalhadores eles são massa de manobra, né, eles não aparecem, eles são alvo dessa política imperialista, né, e quase não apareciam. E também é uma perspectiva de cima para baixo no sentido de que é muito vista dos Estados Unidos para a América Latina. Então, a esquerda norte-americana denuncia muito esse instituto, esse adesil, fala muito sobre os golpes que eles apoiaram, né, e mostra como eles tiveram um papel de destaque nas operações, né, golpistas contra o João Goulart, mas também na República Dominicana, em vários lugares da América Central. Mas se faz essa denúncia um pouco na coisa assim, olha como os Estados Unidos são maus e olha o que o imperialismo americano fez com a América Latina, um pouco nessa chave. E o que eu acho que a minha, a perspectiva da minha pesquisa lá atrás foi no sentido de pensar a partir da história social. Então, um pouco como que os trabalhadores criaram estratégias também para negociar com esses sindicalistas americanos, para tentar também muitas vezes tirar vantagem para ter recursos. E aí, eu não estou falando dos comunistas, os comunistas foram todos, estão todos presos ou vivendo na clandestinidade, mas estou falando assim, dos sindicalistas brasileiros que eram os chamados pelegos, são esses que ficaram atuando no movimento sindical em plena ditadura. Então, eles muitas vezes tentavam tirar vantagem dos americanos, muitas vezes dizendo, olha, está cheio de comunistas aqui no meu sindicato, precisa mandar verba para cá para eu poder fazer coisas, para atrair novos trabalhadores, enfim, eles usavam muito desse tipo de estratégias e também eu acho que me possibilitou estudar um pouco, analisar essas relações entre os militares e civis, que estavam nos governos ditatoriais e os americanos, que uma ideia também muito comum na nossa historiografia é essa ideia de que o governo Castelo Branco era totalmente pró-Estados Unidos, fez tudo que os americanos queriam. Isso é uma verdade em parte, porque a questão o que é? A justiça do trabalho permaneceu. Então foi uma opção também do Castelo Branco de manter essa estrutura corporativista, depurá-la, quer dizer, ele faz uma, exonera os juízes mais ali que estavam sob suspeita, ele impede que os juízes ofereçam também um aumento do salário mais significativo, ele amarra o poder normativo dessa justiça, mas ela se mantém e a CLT se mantém. a contragosto dos Estados Unidos. Essa relação Brasil-Estados Unidos na ditadura militar, ela também, ela é repleta de conflitos, de tensões. Quando vem o governo Costa e Silva, Costa e Silva tem um anti-americanismo no meio militar muito forte e depois essa relação vai se deteriorando até que chega, tem um momento em que eles, esse instituto e a Adesil é acusado de corrupção, eles são convidados a se retirar do país. Não é uma história em que os Estados Unidos tem a faca e o queijo na mão, sabe? É uma história totalmente diferente. Então, foi assim, falei pra caramba, né? Mas eu destacaria isso, assim, foi o caminho, assim, da tese e como isso, como as perguntas, né, da pesquisa se transformaram com o contato com a documentação, sabe? Isso foi, a documentação me levou pra outros lugares que eu não imaginaria, assim, então, isso que eu queria destacar. Quando eu comecei a ir desenvolvendo essa tese, eu pude pensar melhor nessas questões historiográficas, né? E aí, eu acho que duas coisas que eu acho que saltam os olhos aí nesse debate historiográfico. Uma é isso, acho que é um chamado um pouco, assim, pra gente fazer, também incluir mais nas nossas pesquisas sobre a ditadura brasileira, uma análise, uma perspectiva transnacional e comparada, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente pensar na ditadura brasileira dentro de um contexto da Guerra Fria e pensar também de uma forma transnacional, não só na relação com os Estados Unidos, mas com as ditaduras do Cone Sul, pensar nos nossos vizinhos. Isso é fundamental. Então, acho que isso foi uma coisa que eu destacaria, assim, no trabalho, que me abriu muito também campos pra uma pesquisa mais internacionalizada, né? Acho que tem um interesse enorme da área de labor history por essa temática, então, acho que os interlocutores aumentaram muito, né? Também quando você usa fontes internacionais, estabelece uma rede de, começa a fazer parte de uma rede de historiadores internacionais, acho que isso é importante. E o segundo ponto é esse que você falou, Quer dizer, tem, de certa forma, tem acho que dois movimentos, né? Aí, na historiografia. Uma, que é um pouco dessa, tentar resumir aqui, mas um pouco essa, a gente sempre fala, né? Assim, era uma, as pessoas se falavam, né? No contexto do pré-64, de uma república sindicalista. Os sindicalistas, eles tinham um protagonismo no cenário político, gigantesco. Eu sempre tenho que falar isso para os meus alunos em sala de aula, porque parece que eu sou a doida que fica falando de sindicalismo porque eu simplesmente gosto, né? Mas, a gente tem que falar assim, olha, os trabalhadores e sindicatos tinham uma linguagem política em que trabalho e trabalhadores estavam no centro dessa linguagem política, do vocabulário político da época, né? Então, é um pouco que voltar, quando a gente volta nesse período, a gente tem que recolocar esses atores nesse cenário de novo, porque eles foram apagar, foram sendo apagados, né? Tanto por um processo historiográfico, que foi dando uma maior atenção a outros segmentos, né? Claro, porque os trabalhadores vão perdendo protagonismo também nas lutas políticas dos anos 90, né? e hoje, né? Quase a gente falar de movimento sindical, a gente brinca, que é uma coisa quase que fora de moda. Mas, por outro lado, enfim, acho que tem esse movimento historiográfico da gente entender muito uma ideia que se consolidou na historiografia de que os trabalhadores, eles não reagiram ao golpe ou, né? Não reagiram. E aí, é uma tensão muito forte na historiografia com o Partido Comunista e aí, os estudos do VFOR sobre o populismo, Boris Fausto, o VFOR, a sociologia da USP também, né? Enfim, que vai marcar muito na chave do populismo um certo entendimento de por que os trabalhadores não reagem ao golpe em 64 e que depois uma certa leitura de que os trabalhadores são alvo de mera manipulação, passividade, falta de consciência de classe, enfim, quase que, e é um objeto que quase que deixa de ser estudado porque pra que estudar, né? A gente já sabe, mais ou menos, como eles agiram. Então, tem essas tensões, né, historiográficas, muito tentando, né, sempre falo, o Boris Fausto tá falando sobre a Revolução de 30 pra entender 64, então, e que os trabalhadores quase não aparecem, né, nesse cenário político, seja na Revolução de 30, enfim, e aí, todas as chaves de manipulação, como o sistema cooperativista, o populismo, então, tudo isso teria impedido que os trabalhadores, de fato, né, essa aliança com o Partido Comunista, enfim, que eles tivessem tido uma atuação mais vigorosa, vamos dizer assim. E depois vem a repressão, e aí, como você falou, né, a impressão é de que 78, o novo sindicalismo, ele surge num céu, né, num raio e céu azul, né, aquela coisa assim, eles surgem do nada. E aí, eu acho que tem muitos estudos agora, né, a gente tem um interesse muito grande da área de história do trabalho, pela ditadura, em que a gente tem refletido muito sobre as noções de resistência, de estratégias políticas, então, como os trabalhadores atuaram e enfrentaram esse momento da ditadura, que tipo de ações, estratégias eles criaram, quais os obstáculos, as opções políticas que estavam colocadas ali naquele momento. Então, são questões. Eu tenho um artigo que eu fiz com o Paulo Fontes, se chama As Falas de Jerônimo. A gente fala, coloca bastante esse debate historográfico, né, tentando trazer questões, por exemplo, por que que poucos trabalhadores aderiram à luta armada? Quais as implicações? Então, qual era o papel que os intelectuais esperavam que os trabalhadores desempenhassem naquele período? E como não desempenhou, que os intelectuais gostariam, essa história ficou, né, no paradigma, que a gente fala, no paradigma da ausência, né, eles são mais compreendidos pelo que eles não fizeram, do que pelo que eles fizeram. Então, o que eu vou mostrando nesse trabalho também, né, na tese de doutorado, e depois no que eu fui produzindo posteriormente, é mostrar esses esquecimentos, mas também da gente pensar em outros significados do que que é a luta dos trabalhadores num contexto altamente repressivo, né, então você fazer, por exemplo, uma paralisação, que eles falavam de operação cataruga, né, que é parar aos pouquinhos, fazer a lentidão na linha de produção, é uma forma extremamente corajosa de resistência, mas isso não era lido, até pouco tempo atrás, não era lido pelos intelectuais, pelos historiadores, como um ato, porque isso não tem dado, você não tem estatística, você não tem, isso não está nas pesquisas da sociologia, né, nos formulários, nos surveys, né, da sociologia, porque é uma coisa difícil de você ter essas informações, ter fontes para fazer esse tipo de análise. Então, são várias as formas de resistência, e o que a gente considera resistência ou não, estratégia política ou não, então tem um longo caminho aí que se abre, eu acho que é muito importante, tem uma lacuna, né, ainda historiográfica sobre os anos 64, 76, que a gente conhece pouco ainda sobre essa história. E aí, uma coisa que você falou também, que eu trato isso nesse artigo, a gente fala disso nas falas de Jerônimo, que é justamente, as falas de Jerônimo, que é uma referência ao filme Terra em Transe, né, em que tem aquela cena que o jornalista vai lá e tapa a mão do sindicalista e fala o que é o Jerônimo, o que é o povo, enfim, então a gente brinca um pouco com isso, e a gente fala, por exemplo, por que o Herzog acabou, a figura do Herzog, e aí, claro, com todos os cuidados, sem desmerecer, pelo amor de Deus, sem desmerecer nenhuma luta política, nenhum militante de forma alguma, mas assim, de certa forma, a figura do Herzog, por exemplo, ela é mais conhecida nos livros didáticos do que o assassinato do Manuel Fiel Filho. Por quê? Então, são essas provocações que a gente tem feito nesses últimos anos, e tentado um pouco, o que eu acho que é uma coisa muito importante, e eu fico muito feliz de poder falar nessa entrevista, de fazer parte desse projeto, porque eu acho que ainda eu sinto que a gente tem um muro aí entre a história política e a história do trabalho. A gente tem que integrar melhor a história política com a história social. Às vezes, a gente tem uma ideia, as pessoas acham que quem faz história social não faz história política, mas o que a gente faz, na verdade, é uma história social da política. Então, eu acho fundamental, eu fico muito feliz de ter a oportunidade também de participar do projeto, justamente para a gente furar essas barreiras, que a história política possa falar mais da história dos trabalhadores e colocar os trabalhadores de volta no cenário político do período, e também que a gente possa incluir mais, a gente tem que abranger esse debate historiográfico, considerar essas outras historiografias, e eu acho que a gente tem que provocar mais o diálogo, eu acho isso fundamental. Os novos significados do trabalho no mundo contemporâneo, eu acho que também o reflexo da historiografia brasileira de falar pouco sobre trabalho e trabalhadores tem a ver com esse processo que a gente está vivendo no tempo presente de um apagamento da ideia de trabalho, as pessoas não falam mais trabalhadores, as pessoas falam prestadores de serviço, colaboradores, você é empreendedor, você não é trabalhador, você é empreendedor, o neoliberalismo também ele afeta a produção das pesquisas nesse sentido de que vai se apagando a própria noção de trabalho, isso é uma coisa que a gente pensa muito na história também da historiografia problematizar, a gente tornar essas relações, os processos históricos mais complexos e sair dessas construções dicotômicas, é isso, ou é acomodado ou é resistente, ou esse trabalhador ele só aparece quando ele faz greve, quando ele não faz greve ele não existe, ele só aparece quando ele está sendo observado no modo resistência e tem que ser uma resistência dessas clássicas, senão ele não está resistindo, então são esses termômetros que os intelectuais colocam de como os populares, de como as classes populares devem agir, então isso é muito impregnado na nossa historiografia, eu acho que muito mais do que a gente imagina. 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 Amém.